. Eu vou subir, eu tô respirando, tá? Tô com certeza. Vai, vai! 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 A Nath vai ganhar! Vai ganhar! Vai Nath! Vai Nath! Ó a Nath 2, ó, torcendo pela Nath 1 Vai Nath 2 A bone de garfo 2 Torcendo pela bone de garfo 1 Ah! Que vez mais linda! Ai! Que vez mais linda! Ai, oh seu forno Fiquei, 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 Fiquei!